bora lá meninas fazer mais um sabão para o nosso canal o sabão de hoje sabão de sabonete luxe do diário de família então o que eu vou usar na minha receita eu vou usar dois sabões de dois sabonetes look de 125 gramas tá eu vou usar dois tá mas se vocês quiserem usar de 90 gramas também pode usar porque eu não vi lá na descrição se era 125 ou se era 90 eu pra garantir vou fazer com 125 aí vocês podem colocar três sabão pequeno também o único sabão que eu não aconselho fazer porque eu vi que a Sil não aconselhou fazer é com o dove tá então duas colheres de bicarbonato 50 ml de vinagre de álcool 100 gramas de sabão em pó 100 ml de detergente e eu vou fazer no total 4 litros de água porque a primeira receita que eu vou fazer a receita que ela fez ela colocou 6 litros mas eu vou colocar eu acho que no máximo 3 litros de água tá depois no final da receita se ficar bem consistente eu acrescento mais água então vou começar com 3 litros de água um litro de água quente e os outros dois litros de água fria se eu estiver errada a legenda vai estar certa tem gente que sente falta da legenda e eu acho legal por causa disso porque a legenda fica mais bem explicado então chega de conversa e vamos lá ralar o sabão o sabonete pra quem é novo no canal gente eu geralmente costumo ralar aqui só que hoje vou ver se eu consigo ralar aqui tá bom então eu vou ralar os dois sabonetes e pro vídeo não ficar muito longo eu vou ralar e daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês bom meninas pra quem tá chegando agora eu sempre faço desse jeito aqui se vocês quiserem é colocar na panela ou colocar no na bacia e mexendo tudo bem cada um tem o seu jeito de fazer eu vou colocar não tudo de uma vez vou colocar de pouco em pouco um litro de água quente aqui pra mim bater tá porque eu não consigo fazer na panela o sabonete lux e neo francis ele gruda demais pra mim então eu coloco aqui no liquidificador e na minha opinião o resultado depois é o mesmo mas cada um tem a sua opinião né então na minha opinião o resultado é o mesmo então bora lá bater eu vou bater e já volto uma coisa que eu sempre aconselho as meninas cada vez que for bater dá uma cutucadinha assim no final porque às vezes o sabonete gruda no final tá bom então vocês dão uma batidinha assim que o sabonete sai tudinho tá agora eu vou bater o resto aqui e volto pra mostrar o resultado pra vocês bom pessoal eu já bati o meu sabão com um litro de água aqui tá ele ficou muito bom agora eu vou colocar o sabão em pó sempre mexendo bem tá gente vou colocar o bicarbonato vou colocar o vinagre o vinagre de álcool e vou colocar o detergente ok na receita a sil colocou mais um litro de água pra deixar descansar a mistura só que eu não vou fazer assim porque como é a primeira vez que eu estou fazendo esse sabão então eu vou fazer do meu jeito eu vou deixar essa mistura aqui descansar até ela esfriar pode levar de 12 a 24 horas não sei quanto tempo vai levar então é isso meninas eu vou deixar descansar agora e depois eu volto pra finalizar tá bom bom meninas o meu sabão ficou assim não ficou exatamente com a textura que eu achei que ia ficar porque eu bati no liquidificador e eu acho que não deu certo mas o que que eu vou fazer eu vou pegar essa mistura aqui vou colocar mais um litro de água e vou bater no liquidificador e depois eu vou deixar descansar mais um pouco até porque eu estou sem sabão e eu vou deixar mais um pouco aí eu vou deixar umas 24 horas pra ver como é que ele fica meninas eu bati aqui tava um litro na base aí eu coloquei mais um litro aqui dentro e ainda ficou grosso então o que que eu vou fazer aos poucos eu vou colocar vou colocar mais meio litro d'água tá pra ele pro liquidificador conseguir bater ok coloquei mais meio litro e ó ele ficou lisinho tá consistência dele tá maravilhosa aqui tem dois litros e meio no total tá então vou pôr mais meio litro e vou bater o resto estou colocando mais meio litro aos poucos isso totaliza três litros tá tô colocando aos poucos e vou bater meninas depois que eu bati tudo ó ele ficou bem lisinho ficou super consistente então o que que eu vou fazer aqui lembrando que pra fazer essa receita tem que saber você pode pode até colocar outro tipo de sabão que não seja o dove mas tem que ser sabão branco gente porque porque se vocês colocarem sabão de cor aqui é perigoso manchar as roupas tá bom então tem que ser qualquer sabão branco desde que não seja dove ok e e se vocês quiserem bater no liquidificador que nem eu fiz ele ficou ótimo pra mim tá eu vou acrescentar mais um litro de água pra ver como é que ele fica então a receita original rende três litros só que como eu fiz no no liquidificador então meu é três litros e meio se eu estiver errada gente a legenda está certa tá eu gosto muito de colocar legenda por causa disso só que quando é como essa quantidade aqui pequena então eu acho que vai dar super certo vou colocar mais meio litro que vai totalizar quatro litros ok então aqui totalizou quatro litros e eu vou parar por aqui vou deixar esse sabão descansar pra ver se ele vai engrossar porque como essa receita é nova então eu não sei se ele vai engrossar mais que isso tá bom então a tarde eu vou dar mais uma olhada aqui pra ver se ele vai separar pra ver se ele vai engrossar mas é visível que ele está bem consistente que ele está maravilhoso tá tá um cheiro de luxo aqui porque foi só isso que foi colocado aqui então vamos esperar mais um pouco ok bom meninas já se passaram umas duas horas e o sabão só engrossa então o que que vai acontecer colocar mais um litro de água estava olhando na edição e eu tenho quatro litros de água aqui então vou pôr mais um litro de água e vou mexer vou mexer com a colher que fica melhor tá super cremoso ainda e aí o que que eu vou fazer vou colocar mais um litro de água aí vai totalizar seis litros de água se eu estiver errada a legenda está certa eu adoro quando vocês falam mas não tem legenda Bete acho muito legal vocês já acostumaram com a legenda né eu gosto muito também então eu acho que pra mim já tá bom eu não vou colocar mais água deram seis litros de sabão luxo bem cremoso então eu vou engarrafar certo vou só mostrar pra vocês aqui o jeito que ele tá ele tá bem cremoso e pelo jeito ele vai engrossar mais ainda mas eu não garanto não tá então quem quiser parar nos quatro litros eu gostei dos seis litros porque ele ficou bem cremoso tá então agora eu vou engarrafar e as minhas garrafas se acabaram gente porque eu fiz amaciante tô com uma boa quantidade de amaciante chega de papo furado e vamos engarrafar isso aqui né como eu vou engarrafar nessas garrafas aqui porque não tem mais outras então eu vou ter que ter um pouquinho mais de paciência porque aquele outro funil ele não vai entrar aqui até que tá indo rápido eu vou engarrafar e já venho falar com vocês sem muito blá 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 bom meninas aqui deu uma média de seis litros porque é dois quatro cinco seis litros tá bom só tinha essas garrafas pra colocar então eu já lavei roupa peguei um meio copinho de sabão e já lavei roupa com ele gostei muito mas eu vou fazer a demonstração pra vocês tá eu estou pegando um pouquinho desse sabão tô colocando aqui e ó gente eu vou acender a luz aqui da lavanderia pra vocês pra vocês verem melhor aqui dá pra vocês verem melhor ó ele faz uma espuma bem boa coloquei pouca água ela espuma bem e fica com cheirinho de confort fica com cheirinho de luxo pra quem não gosta de sabão com cheiro de sabão esse sabão é espetacular eu não coloco a vasilha dentro aqui porque senão vocês não vão ver então eu prefiro colocar a vasilha aqui tá bom então ó faz espuma o luxo é considerado um sabonete maravilhoso porque ele tira até as manchas e é como eu falei pra vocês não use sabão colorido use sabão branco não precisa ser o luxo mas use um sabão branco e esse sabonete esse sabão como eu já falei pra vocês antes é pra quem não gosta de sabão de sabão com cheiro de sabão se você ainda não estiver satisfeito com o cheiro coloque uma essência não tem problema nenhum tá bom então eu espero que vocês tenham gostado se gostou clica no joinha e se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo tchau tchau